Música Vamos lá pessoal, mais um vídeo especial para vocês Só promoção top, se liga nesse vídeo Vou começar pelo Poco X4 Pro 256, 8GB de memória R$ 2150 Melhor preço da Santa Epigena, original Global 1 de garantia A gente sabe que esse produto tem falta A gente tem esse aqui pronto a entrega por R$ 2150 Mais um promoção Poco X3 GT 256, 8GB de RAM Também por R$ 2150 Beto, aqui X3 GT 128GB 8GB de RAM apenas R$ 1850 Poco X4 Pro 128GB de RAM por R$ 1850 Lançamento hein gente Mais simples, qualquer um desses produtos 128GB Você vai pagar só R$ 1850 Qualquer um produto desses aqui de R$ 256, 8GB de RAM Você vai pagar só R$ 2150 Você vai ganhar pelo 3D, vai ganhar fone de ouvido de brinde Pelo canal do Dicas do Beto Só pra gente começar Jamal eu quero um celular baratinho pra meu filho Pra meu pai, pra minha mãe, só pra trabalhar Você tem 9A, 32GB, 2GB de memória RAM Bateria 5.000, original e global mais importante Como sempre eu falo, original, global Não é chinês, não é paralelo, não é réplica Original, global por R$ 699 Todas as cores, pronto, entrega Jamal, 128GB, 4GB de RAM O que você tem? Tem muitas coisas 9C 128GB, 4GB de RAM, bateria 5.000, apenas R$ 999 Muito bom hein gente 7i da Realme, novidade, com melhor câmera 48GB, além de bateria 6.000 64GB, 4GB de RAM, aparelho octa-cor Você vai pagar só R$ 950,00, um ano de garantia Redmi 10, grande sucesso da semana passada 8 peças no stock, apenas R$ 1.050, o mais barato do Brasil Vou falar um pouco sobre Redmi 10 Câmera 50M, bateria 5.000 Carregador rápido, octa-cor Aparelho 64GB, 4GB de RAM, apenas R$ 1.050 Velho com a 3D e fone de bridge 11S, 128GB, 6GB de RAM, câmera 108, bateria 5.000 Só R$ 1.750, não vai subir o preço não O celular está subindo, vou manter para você mesmo o preço E por último, eu tenho o Beto 11 Pro, 128GB, com 6GB de memória rápido Sabe quanto a câmera dele? 108GB, a bateria 5.000 E quem mais tem a tela dele? 120Hz AMOLED Esse aparelho a gente estava vendendo por R$ 2.250, todo mundo pediu desconto, vou fazer só por R$ 1.850, com película 3D e fone de brinde, um ano de garantia Preço inacreditável Aqui eu tenho linha 11, lançamento Note 11, 64GB, 4GB de RAM, continua por R$ 1.250, 128, 4GB de RAM por R$ 1.450, 128, com 6GB de RAM por R$ 1.550 Última peça do 11T Pro, aqui na loja, que sobrou de R$ 2.568, você vai levar a última peça por R$ 3.850, essa baixou R$ 100 Você vai levar película 3D de brinde, fone com fio, é um fone som fio da Xiaomi original que está valendo hoje em torno de R$ 200 Vai de brinde, mais um capa de brinde e um ano de garantia, 11T Pro, 256GB, 8GB de memória RAM com 4 brinde, tá bom? Beto, a gente não vai esquecer agora da linha do Xiaomi, tem ele lacrado, tem ele de vitrine O iPhone, né? O iPhone, é, o iPhone de vitrine Essa aqui foi um grande sucesso pra gente, ficará bastante cliente Por que revender esses produtos, eu vou te ensinar Vou te ajudar a fazer uma grana extra iPhone 8, 64GB, americano Original, bateria são por cento, tela original R$ 1.450 8 Plus, 64GB, R$ 1.850 Você pode vender esse aqui por R$ 2.500 Cara, R$ 1.250 para R$ 2.500 Quase R$ 100 de lucro, você pode tirar numa peça só iPhone 11, 128GB, tava R$ 3.750 Hoje você vai levar apenas R$ 3.400, quase R$ 400 de desconto iPhone XR, 128GB, última peça por R$ 2.550 Melhor promoção, melhor qualidade Telha dele, original, bateria 100% É muito bom pra revenda Jamal, eu quero comprar uma peça só É mesmo preço pelo canal do Beto Pra você, uma peça, preço do atacado 13 Pro Max, 128GB Original, um ano de garantia, americano, garantia da Ape Apenas R$ 6.900 Temos peça dele no cor verde Apenas R$ 6.990 A gente sabe que esse aparelho no cor verde Tá R$ 7.000 Comigo vai levar R$ 7.000 no cor verde E um ano de garantia da Loja de Hebe Gente, todos os nossos produtos que eu mostrei pra você São original, são global, um ano de garantia Aqui na Rua Santa Efigena, número 180, Loja 8 Tudo que a gente vende dá garantia 11 anos no mesmo lugar A gente não tem um mês, dois meses O que que é a versão chinesa? Uma versão não é adaptada pro Brasil O que que é a versão indiana? A versão indiana 4G Algumas operadoras não funcionam nela Essa aqui, original, global Onde você vai estar investindo no lugar certo Vem aqui na loja Consulta nossos preços Conversa com a gente De repente a gente sempre Como eu falo A gente sempre vai fazer melhor preços Pra gente fechar junto as vendas Beto, obrigado por esse vídeo Espero que todo mundo veja esse vídeo Me chama no WhatsApp Me segue no Instagram ArrobaMiseu180 Todo dia tem promoção Todo dia tem histórias diferentes Até o próximo vídeo Obrigado Você quer saber a tabela completa? Me chama no WhatsApp Tem Realme Tem Xiaomi Tem iPhone A gente tá à disposição É isso aí Jamal Obrigado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo